Amortização. Você provavelmente já deve ter ouvido essa palavra por aí, mas você sabe exatamente como funciona? Então fica aqui que hoje é dia de Falando Dinheireis. Bem-vindos ao quadro Falando Dinheireis. Esse quadro que é pra você que não tem bolhufas quando começam a falar de economia no jornal. Seus problemas acabaram. Amortização de dívidas. O que é isso, hein? Gente, o que é isso, um filme? Isso nada mais é do que o processo de extinção gradual de uma dívida por meio de pagamentos periódicos. Em outras palavras mais fáceis de entender, é reduzir uma dívida abatendo parte dela em parcelas ao longo do tempo. Isso acontece principalmente com empréstimos e financiamentos. Por exemplo, a gente sabe que pra conquistar um imóvel próprio é bem comum recorrer ao financiamento, certo? E a quantidade de parcelas varia de acordo com o que você combinou e definiu no contrato. Por mais que as parcelas sejam em muitas vezes, tipo, sei lá, 30 anos, você vai pagando e a dívida vai diminuindo com o tempo, obviamente. Mas aí existe a possibilidade de você adiantar as parcelas pra amortizar tudo o quanto antes e diminuir esse período, sacou? Ah, agora eu entendi! Tem dois tipos mais comuns de amortização que eu te conto depois que você der um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Voltando ao nosso assunto, porque eu sei que você já se inscreveu. Os dois tipos mais comuns de amortização são a tabela saque e a tabela price. Saque é a sigla de sistema de amortização constante. Essa tabela prevê um pagamento mais alto nas primeiras parcelas e menores mais pro fim do contrato. Ou seja, você faz um sacrifício maior aí no orçamento mensal no começo do contrato, mas desafoga ao longo do tempo. No saque, os juros mensais tendem a reduzir também, já que são calculados em relação ao valor das parcelas que, aos poucos, vão sendo reduzidas. Já na tabela price, as parcelas têm o mesmo valor durante todo o prazo de duração do financiamento. Essa opção é mais indicada para um financiamento de bens em menos tempo e com menor valor, como a compra de um carro ou outro bem de consumo, por exemplo. Na price, as primeiras parcelas amortizam uma quantia maior dos juros e uma quantia menor do saldo original da dívida. E daí, conforme você for pagando, a lógica se inverte e o valor que corresponde aos juros diminui, enquanto o valor do saldo da dívida aumenta, sabe? Mas, como eu citei, o valor das parcelas será sempre o mesmo. Viu? Você tem essas duas principais opções para reduzir a sua dívida, ou seja, amortizar. Cada um com as suas especificações. Então, pergunte à instituição financeira que você fez o empréstimo ou financiamento quais são as opções que você pode optar para reduzir aí o valor e o tempo da sua dívida. Eu vou deixar links úteis para você aqui na descrição, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, tá bom? Aliás, a gente também tem um vídeo sobre documentos para financiamento. É só clicar aqui em cima se você quiser saber. E aí, já está manjando tudo de amortização? Sim, mestre! Então vamos para o nosso querido resuminho de hoje. Amortização é o mesmo que reduzir uma dívida. Você pode adiantar o pagamento para amortizar o quanto antes. Existem dois tipos mais comuns, que são a tabela SAC e a tabela Price. SAC significa sistema de amortização constante, onde você faz o pagamento mais alto nas primeiras parcelas e menores para o fim do contrato, dando uma aliviada no orçamento mais para frente. Na tabela Price, o valor das parcelas são fixos, mas as primeiras parcelas são referentes aos juros. Então, conforme você vai pagando, a lógica se inverte e depois você paga de fato o valor da dívida. Essas são as duas principais e mais comuns formas de amortização. Mas o ideal é conversar com a instituição financeira para saber quais modalidades eles oferecem e como ficaria caso você queira reduzir o processo de pagamento da sua dívida. Também é importante ter consciência da sua organização financeira, tá bom? Se você descolou uma graninha extra, por exemplo, quer adiantar as parcelas para amortizar tudo logo e reduzir o tempo da dívida, tenha um bom planejamento para que você fique tranquilo em todas as áreas. Não adianta, por exemplo, você conseguir pagar seu financiamento e atrasar um cartão de crédito ou outras dívidas do dia a dia. Se você organizar direitinho, todos os boletinhos ficam felizes. Olha só, que perfeição. Então tenha sempre a certeza de que você vai conseguir amortizar da melhor maneira sem comprometer a sua vida financeira, combinado? É isso, tem alguma dúvida sobre algum termo financeiro que você ouve por aí, mas não entende muito bem o que é? Então comenta aqui embaixo com a hashtag falando dinheireis. Quem sabe esse termo não aparece no próximo vídeo. Aproveita e vai lá nas nossas redes sociais conferir todas as novidades, tá bom? Te espero lá. Um beijo e até mais. Aproveita e vai lá nas nossas redes sociais conferir todas as novidades.